da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. Registro a presença dos deputados, deputada delegada Sheila, deputado Leleco, e aqui também o nosso aqui, deputado Sargento Rodrigues. A presença no centro do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua substituição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar a proposição da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre a proposição dos sujeitos de apreciação do plenário. Primeira fase, discussão e votação de pareceres sobre a proposição dos sujeitos de apreciação do plenário. Veto 5 de 2023, turno único. Veto parcial à proposição da Lei nº 25.494, que acrescenta artigo à Lei nº 21.733.29 de julho de 2015, que estabelece as diretrizes e objetivos de Polícia Estadual de Segurança Pública. Autor, governador Romeu Gema. Relator, delegada Sheila. Indago a deputada se está preparado para emitir o parecer. Com a palavra, deputada Sheila. Constituída esta comissão, nos termos do artigo 222, combinado com o artigo 111, inciso 2 do regimento interno, competem-nos examinar o veto e sobre ele emitir parecer. Fundamentação. O governador do Estado, por meio da mensagem 92 de 2003, encaminhou a essa casa as razões do veto parcial, oposto à proposição de Lei nº 25.494, que acrescenta artigos à Lei nº 21.733, de 2015, que estabelece as diretrizes e objetivos da Política Estadual de Segurança Pública. Conforme a mensagem, os órgãos afetos ao objeto da proposição, entre os quais a Secretaria de Estado de Governo, Segovia, a Polícia Militar de Minas Gerais e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, manifestaram-se favoravelmente ao veto, ao inciso 3 do artigo 2º A e ao artigo 2º B da Lei nº 21.733, de 2015, acrescido pelo artigo 1º da proposição. Em síntese, o governador alega em suas razões que o fundamento para o veto ao inciso 3 do artigo 2º A foi a contrariedade ao interesse público, com a justificativa de que a superioridade numérica não representa necessariamente uma vantagem tática, sendo essencial que se analise a realidade do caso concreto para estabelecer o nível adequado para a resolução da demanda vivenciada, objetivando a preservação da ordem pública. E ainda que o emprego do efetivo na implementação da política estadual de segurança pública deve ser viável e operacional, respeitadas as singularidades das demandas de cada comunidade e as circunstâncias do caso concreto. Por sua vez, o veto ao artigo 2º B teve por fundamento sua inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público. Entre os motivos expostos estão a limitação da autonomia dos órgãos a ser a matéria da iniciativa privativa do governador do Estado. No tocante aos fundamentos do veto, ao inciso 3 do artigo 2º A da Lei nº 21.733, de 2015, acrescido pelo artigo 1º da proposição, contrariedade ao interesse público, entende-se que esse dispositivo, nos termos de sua redação, não representa, a princípio, um engessamento à análise de casos concretos por parte dos órgãos estaduais de segurança pública, com prejuízo à preservação da ordem pública, conforme o argumento apresentado. Nesse sentido, compreende-se que o dispositivo não restringe a avaliação operacional de competência desses órgãos, sendo ela possível, viável e até fundamental, seu objetivo é resguardar a integridade física dos policiais, maximizar a efetividade e eficácia das ações e reduzir os riscos inerentes à profissão. Acerca desse ponto, inclusive, vale destacar que a supremacia de forças é princípio basilar que norteia a atividade das forças de segurança pública. E o dispositivo vetado busca justamente o seu resguardo, com o emprego de efetivo que garanta a superioridade numérica e estratégica nas ações policiais. Nesse cenário, é importante exemplificar algumas situações onde a ausência do princípio supramencionado não só elevou sobremaneiro o risco à integridade física e à vida do policial, mas dificultou a garantia da segurança à população pretendida pela política pública. São exemplos da ocorrência no município de Ipatinga, em 11 de fevereiro de 2023, em que o indivíduo agrediu o sargento da PM, Marcileide Oliveira Carvalho, após abordagem, bem como outra no município de São João das Missões, em 10 de dezembro de 2023, na qual um grupo de mais de 40 pessoas tentou agredir dois policiais militares que atendiam à ocorrência e que precisaram recuar para uma mata próxima, a fim de resguardar sua integridade física. Em alguns casos, o apoio de populares aos policiais foi fundamental para a contenção do criminoso. O caso mais grave ocorreu em Belo Horizonte no dia 5 de janeiro de 2024, tendo como vítima o sargento da PMMG, Roger Dias da Cunha, baleado por um criminoso que usufruía do benefício da saída temporária previsto na Lei de Execuções Penais, mesmo a concessão tendo sido deferida com parecer contrário do Ministério Público do Estado. Somam-se a esses casos, com as várias denúncias sobre escalas de trabalho de policiamento unitário, a que são submetidos policiais militares de várias partes do Estado. No que diz respeito aos fundamentos do veto ao artigo 2º B da Lei nº 21.733, de 2015, também acrescido pelo artigo 1º da Proposição, Contrariedade ao Interesse Público em Constitucionalidade, compreende-se que o dispositivo supramencionado tem por objetivo fomentar a integração das ações dos órgãos estaduais de segurança pública e, desse modo, fortalecer a própria política estadual nessa temática. A implantação, alteração ou supressão de unidade, sem a observância do seu impacto nos demais órgãos do sistema, pode repercutir negativamente para a política de segurança pública como um todo, com prejuízo mais significativo para a região onde a mudança será realizada. Assim, embora se possa considerar a observação sobre a limitação, em tese, da autonomia do órgão, sobretudo quando se avança sobre a tomada de decisão, no contexto da implantação, alteração ou supressão de unidade, deve-se considerar o fato de que, no mesmo dispositivo, existe a expressão, quando possível, a qual resguarda o respeito à mencionada autonomia. Vale ressaltar ainda que tal dispositivo pretende evitar a adoção de medidas apartadas por parte de quaisquer das forças policiais, com foco na implantação, alteração ou supressão de unidade, as quais possam impactar negativamente no bom funcionamento de outro órgão, com prejuízo à sintonia e harmonia sistêmicas, tão caras à própria política em questão. No mesmo sentido, visou ser observada na implantação de unidade a disponibilização dos necessários recursos humanos e materiais, evitando-se a expansão numérica de unidades sem as condições mínimas para a prestação do serviço com a devida qualidade à população. Em se tratando do fundamento acerca de possível inconstitucionalidade, entende-se que a previsão de diretrizes para a criação e modificação de unidade vinculada aos órgãos não invade a iniciativa do governador, restrita a criação ou estruturação de órgãos, ainda que tais diretrizes previstas em lei ordinária possam ser alteradas no intuito da criação de novos órgãos. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela rejeição do veto nº 5, de 2023, referente à proposição de lei nº 25.494. Esse é o relatório, Sr. Presidente. Em discussão, parecer. Não havendo discussão e votação, parecer. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, parecer. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a apresentação dos parlamentares e termina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.